Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui ao vivo, tá ligado? E hoje a gente, eu, meu amorzinho, a Angel06 e o meu mano Aurizão E aí, rapaziada A gente vai estar experimentando comidas asiáticas Eu vou estar mostrando tudo que tem, não é necessariamente só asiático, né? Bom A cidade é toda asiática Isso aqui não deve ser É, realmente, a copa não Bom, isso aqui é um salgadinho de 20 centímetros Sabor cebola Eita, caralho Isso daqui É um salgadinho de 20 centímetros de bacon É piu-piu de porco Aqui é um chocopie Que falam que se você coloca no micro-ondas 10 segundos ele derrete o marshmallow Fica gostoso Vamos ver Vamos ver Aí, essa daqui é a que eu mais tô curioso Eu também É uma Oreo sabor flores de rosa. Qual que é o sabor disso? Eu chuto que é morango. Eu chuto umas frutas vermelhas e morango também. Eu chuto um sabor leve de nuvem. Nuvem? Nuvem é uma coisa mais azulada, assim, mais... Agora a bebida. Pegamos uma Coca-Cola sabor baunilha, que é vanila, né? Sim. Saturadaça. Delícia. Uma Coca-Cola sabor cereja. Eu não gosto muito de cereja. Vamos ver. Vamos ver. O que mais? E esse aqui eu já experimentei. Esse é bom. É o meu refri favorito, mas é caro, né? Porque não tem aqui no Brasil. Que é um refri de melão, cara. Já tomou? A gente provou com ele lá na Liberdade. É, mesmo. É esse. É. Mano, bom demais. Mas eu lembro, eu acho que eu gostei. Então, vamos começar, né, galera? Eu acho que está bom aí, né? O chat, tudo certinho. O áudio, eu espero que seja bom. Vamos escutar. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Fala todo mundo. Fala todo mundo. Oi, oi, oi. Oi, 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 rapaziada. Fala todo mundo. Fala todo mundo. Oi, 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 oi. Tá, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar pelos salgados. Todo mundo de acordo? Vamos. Vai. Esse, o salgadinho de 20 centímetros de veículo. Bom, galera. Pera, quantos centímetros vocês gostam de salgadinho? Oi, Netherlodge. Eu vi. Pode se apagar. Ó, vou abrir aqui. Pô, parece gostoso. Tem uma cara de primos, ó. Ô? O tal tatuado mandou um real. Barra, barra, inversa, 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 barra, inversa. Mandar a coisa patrolau pra eu esquipar, porque aqui não é live do Xandão. Porque aqui não é live do Super Xandão. Porra, bem interessante, né? Nossa. Muito diferente. Parece uma lixa, velho. Literalmente. Peguem, peguem. Deixa eu pegar um. E todo mundo come ao mesmo tempo. Legal. Interessante. Parece uma escama de peixe. O cheiro, rapaziada. Parece. O cheiro é de Pringles. Concordam? Todo mundo? É. É. É cheiro de Pringles. Um leve bacon no final. Cheiro de Pringles. É, eu senti um baconzinho também. E é Netherlott de boa? Vamos nessa. Um gosto de baconzitos. Sei lá, meio esquisito. Baconzitos consegue ser mais gostoso. Eu também acho. Eu vou ser sincero. Tem gosto de baconzitos. Mas é mais leve. Tem gosto de baconzitos e eu gostei mais do que baconzitos. E eu achei muito legal essa textura. Acho que o daqui enjoaria menos com baconzitos. Eu acho que isso daqui melhora um pouco. Eu adorei. Mudei de opinião agora. Depois da segunda mordida. É, quanto mais você vai comer, no melhor fica. Porra, gostoso demais. Qual que é o nome? É o Pernes. Pernes longas. É longa mesmo. Bom, bom. Mano. É porque eu não sei se dá pra vocês verem direito. Isabelique mandou nove reais. Seus vídeos são mó da hora. Tome nove reais. Tamo junto, Isabelique. Mas fica mais concentrado o tempero no meio. Mano, eu gostei demais. Tem gosto de baconzitos, porém tem outro formato, né? Agora vamos guardar, né? Deu vontade de comer mais, tá ligado? A gente tinha que tomar alguma coisa pra daí o paladar ficar de boa e a gente comer outra. Ah, acho que vai ter que ter uma água. Ah, acho que eu não dei essa mó viadada, hein? Não sei guardar, né? Eu acho que não. Pior que era importante, mas... Tem água líquida, pô. Ah, mas água no leito do paladar. Não sei guardar que eu tenho que comer. Tá. Senão nós vamos ficar aqui pra sempre. Então, vamos pro próximo, Pernalongas, também. É o Pernalonga, sabor creme de cebola e é isso aí. Vamos ver. Vocês tem caras que gostam de Guns N' Roses? Eu não gosto muito não, mano. Vocês gostam de Guns N' Roses? Chegou sim, Zabelique. É, eu também não gostava. Caiu sim, Zabelique. A gente até respondeu. Muito obrigado pelo donate, viu? Tá. Agora... Lembrando, galera. Foi tudo muito caro, né? Isso que é foda. Paguei 24 reais num beijo. Só pra gravar pra vocês. A coca, olha... Uma coca é 24. Paguei 20 reais numa coca de latinha. Uma coca. Bom, gente. Ó, o sabor cebola vem com umas cebolinhas. Ó, tão vendo esses pontinhos? Uma lata ainda. Bom, ponto negativo. Veio alguns quebrados. Quero desconto. Reembolso. Quero reembolso. E... Vamos lá. Isso aqui é muito diferente, velho. Eu sei o gosto exato. Exatamente. Lies. Exatamente. De cebola e sal. Exato. Tem o mesmo gosto da Lies de cebola e salsa em outra textura. Porém, eu não sou tão fã desse salgadinho, mas é o mesmo gosto. É igualzinho. Mas tá prinho de cebola e salsa também é parecido. Gostoso. É bem fraquinho o sabor. Bom... É a mesma coisa. Bom... Só que em outra textura. Uhum. E grande. Mas não vale o preço. Melhor eu comprar uma... É. A Lies é baratinha. Um da algodinha. Um da algodinha. Vocês querem limpar o paladar com alguma bebida daqui? Acho que dá pra ser. A coca é boa pra limpar a paladar. Cadê os cocas? Vai. Tá aqui, ó. Então fazer o seguinte. Pra gente dar uma limpada de paladar agora, a gente vai tá bebendo a coca sabor baunilha. Ó. Bonita. Eu achei as latinhas muito bonitas. Ela parece mó saturada. É, parece... Põe ali, na mesa. Ó. Ah, que dopamina do caralho. É verdade. Eita nóis. O cara colocou o preço bem em cima do negócio e derreteu na hora que eu abri. É que eu acho que... Hum, gostinho de plástico. Não, mas tá de boa. Não, é só a coca vai descer igual. Puta, eu tô com medo. Sabe por quê? É o mesmo cheiro da coca cola sabor óleo, que é horrível. Eu nunca provei. Mas eles falaram a verdade ali. Coca já é doce. Imagina de baunilha. Eu acho que não vai ser bom não, mano, mas... Vamos lá. Bom, tem... Não é baunilha não é meio amargo, baunilha ou baunilha? Não. Baunilha ou baunilha é... Ah, mas não deve ser assim. Tem cor de coca. Bom, descobriu mais o golinho. Cheiro de coca adocicada. Coca zero. Coca zero. Coca zero. Coca zero. Tá, vamos lá. Não colou. Não tem gosto de coca. Tem um gosto de coca no início. E termina com um gosto de baunilha... Baunilha. Sorvete. Sorvete de baunilha. Baunilha. Mas não é ruim. Eu achei bonzinho. É que eu odeio baunilha, tá ligado? A gente podia estar dando notas. Quanto foi o primeiro? Vai de zero a dez. Que era o bem gosto. Oito. É o que ele se propõe, oito. Oito também. Mas o de cebola e salsa... Eu acho que o sete e meio. E o de cebola e salsa eu dou oito e meio. Eu daria um seis. Achei ele muito sem gosto. Eu achei seis o de cebola e salsa. Isso daqui... Mano, é que eu tô pensando. Pra quem gosta de coisa doce, isso aqui é gostosinho. Não, mas eu fico pensando. Opa. Casquinha de bala mandou cinco reais. Fala amostradinhos. Só queria agradecer aos vídeos. VLWDMs Dudu e Aurí. Tamo junto. E conhece o canal da Angel também. Sim, se inscreva no meu canal. E obrigado por... A Angel tem canal, galera. Mano, assim, em comparação com uma coca, velho. Não tem por que um ser humano tomar essa. É tipo você comprar a essência de baunilha e pingar na coca. Tipo, não é ruim. Não achei ruim. Mas é doce. Mano, eu odiei, rapaziada. Tô quase batendo dois caras literal. Tô me emocionando. Cala a boca, Isaac. Odiei, cara. Eu odiei, eu odiei. Mas, gente, eu odiei baunilha. Eu tenho um certo trauma. Eu gostei. Porque tem uma época que eu tomava um hipercalórico de baunilha. Eu quase vomitava. Tão ruim que era. Aí eu peguei ódio. Eu não achei ruim também, não. Achei gostosinho. Dá nota aí. Mas pense numa coca normal também. A coca normal é 10. Coca normal é 10. Essa daí. Você acha coca quanto? Coca da Angel. Esse aí. Eu acabei de mandar mensagem. E essa aqui? E essa daí eu achei... Diferente. Mas, tipo, não sei se melhor. Tipo, eu não tomaria em excesso. Como eu tomo uma coca. É, mano. Eu acho que não dá pra tomar uma inteira. Eu tomei um coquinho. Eu já dou... Seis. Obrigada, Vitória. Sete. Pra acabar assim na meta. Eu dou uns dois porque eu achei super enjoativo. Se alguém quiser matar aí. Não, eu dou uns seis, então. Alguém quer matar? Se eu dou dois. Seis e meio. Eu dou seis. Tá. Seis e meio. Eu achei gostosinha, mas de vez em quando. Ok. Então, agora. Vamos pro... O Day tem que pôr no microfone. Micro-ondas. Micro-ondas. Fazer o seguinte. Pode ter dois K, quem quiser me seguir lá. Ó, gente. Esse daqui. Falam que você tem que colocar no micro-ondas. É... Por um minuto e meio. Um minuto e meio? Era o que tava escrito. Em árabe. Sem certeza. Eu transformei em árabe. Então, tá bom. Porque o cara lá da lore falou dez segundos. Mas... Vambora, né? É. Todos estamos, Flávia. Ó. Ó, parece bem gostoso, mano. Na moral. Tô com a expectativa lá em cima. Eu já tu vi, acho que o pai normal. É. É gostosinho. É. A hora já virou até moderador. A gente ia fazer irmão na vida real. Imagina o moderador no dia da live. Tá ligado? Ah, três, então. Quem que vai colocar lá pra nós? Quer que eu vou lá? Pode ser. Coloca lá pra gente. Quero ver se ela sai daqui. Ok. Com licença. Tchau. Enquanto isso, eu vou pausar a gravação pra galera do vídeo, a galera da live, a gente vai conversar aqui. Bom, gente. Angel esquentou ali 20 segundos, ela colocou. Calou, tô lá embaixo. Mano, o cheiro é bom. É cheiro de... Pô, bota aí na mesa. Nossa, viagem. Ó, é... Cheira aí, mano. Tem um cheiro de chocolate refinado, cara. Tu botou por quanto tempo? 20 segundos. Mano, que cheiro bom. A gente já começou a derreter. Na moral, tem cheiro de choco, tipo de brigadeiro recém-feito, tá ligado? Não. Eu acho que tem um cheiro mais de brigadeiro, é mais uma coisa meio Nescau, assim, porque tu faz geralmente com Nescau, pois isso tá com cheiro de chocolate mesmo. Então, mas é que... Barra, barra, inversa, mas um real. Eu vou te esquipar, barra, barra, inversa. O que ele falou? Mas, ó... Ajeita a perninha. Isso daí que ele falou é verdade, mas é que quando a gente faz brigadeiro, a gente faz cacau em pó. Aí tem cheiro de cacau em pó, entendeu? Eu já fiz com Nescau, Todd, essas coisas. Bom, ó, eu tô colocando minha mão... Tem gosto, tem cheiro de chocolate com cacau, não chocolate falso, chocolate bom. Aqui no meio, bem molenguinho. Não aquele chocolate falso. Acho melhor comer um por vez, né? Sim. Nossa, o meu desmontou, era pra comer com colher. Deixa o Aure participar do vídeo, Dudes, nem deixa ele falar direito. Ele é estrelinha. Nossa senhora. Meu Deus, ele destruiu o docinho. Vejo vocês. Aí eu termino o meu. Pega aí, Aure. Docinho, delícia. Mano, bom pra caralho. Bom pra caralho. Não, bom pra caralho. Calma, deixa eu matar aqui com o meu... Todos que vendem isso daqui, a gente vai amassar isso aqui hoje à noite. Muito bom. Dez. Galera. Dez, mano. É um bolinho de chocolate com marshmallow que dá tipo um chicletinho no meio, mano. Fica muito bom, mano. Muito bom. Ó, tipo, nossa, bravado. Ó, eu abrindo o meu, olha como é que fica. Olha aí. Nossa, mandou bem agora, hein, Aure, no take. Tipo um pãozinho de mel. Mais gostoso. Aham. É. Feito de chocolate com chocolate com chocolate no meio. Hum. Hum, caralho, esse aqui. Tato de fonte de mel. Gosto de chocolate gostoso com recheio muito bom. Delícia. Dez. Dez. Esse todo mundo bateu. Nunca comi um doce igual. Que bom, caralho. Dez. Tem um pedaço de doce. Caramba, mano, que delícia, velho. Vou até roubar a raspinha aqui. Eu fiquei na cama. Cara, bom demais. Olha esse lookito, cara. Esse lookito só fala bosta, cara. Beleza. Agora que comemos docinho, tá na hora de outro refrigerante pra limpar o paladar. Eu acho que a gente devia continuar na saga da Coca-Cola e agora Coca-Cola sabor cereja. Que deve ser ainda mais doce do que a de baunilha. Eu acho que não. A gente deu uma coisa pra limpar mesmo. Eu chupei o dedo e passei na calça. Fica a dica. Bom. Vamos lá. Fudei igual o dedo, então. Termino. Você nem matou o restinho de... Ué, eu tomei isso aí. Eu tomei tudo. Ah, o meu sobrou, então? O que que eu tome, já que não gostou? Não sei. Eu não tô conseguindo abrir. O Claudio machucou o olho? Machucou. Machuquei, rapaziada. Eles saíram no soco até a noite? É, eu arrebentei ele. Ele ficou irritado, ele me arrebentou pra quem viu a live de ontem. Eu não consigo abrir, vai escorrega a minha mão, não tem unha, cara. Oi, Gabi. Ah, ele é? Ó. Eu adoro a Gabi. Vamos ver o cheiro? Deve ser cereja com Coca. Mano, vou ser sincero. Tem cheiro tipo de coisa pra limpar a casa. Tipo produto de limpeza. Meu Deus, tem. Cheiro de produto de limpeza. Parece muito aquele xarope pra gripe de cereja. Xarope pra gripe de cereja. Deve ter gosto de xarope, sabe? Mano, parece um limpo de cereja. É, candida com cereja. Calma. Não, não. Vamos lá. Vamos. Eu achei que você ia experimentar. Tem que experimentar o longo tempo. Faz parte. Tomei um banho. É, caixa um pouquinho. Passa a coberta aqui, ó. Não, relaxa, relaxa. Depois a gente limpa. Não vai ser já a coberta. Nós vamos dormir com isso. Tá bom. Pode ser mais indelírio. Agora eu vou. Agora eu vou. Eu vou querer pôr mais no meu também. Bom. Pelo menos a cor não é xarope cereja. Que eu achei que ia ser cor de xarope, velho. Não, todos tem cor de Coca. Todos tem cor de Coca. Bom. Mano, o cheiro tá muito mais de produto de limpeza agora. Nossa, parece um veja, mano. Parece um veja lustra móveis, cara. Não, aquele espatinho que tu bota no banheiro, tá ligado? Bombão. É, mano. Aquele bagulho que põe dentro da privada. Bombão de cereja de limpeza. O espatinho do banheiro. É. Musculoso, sei lá. É. A brisa. Aqueles bagulhos que tu põe dentro da privada, mano. Bora. Nossa, gosto de remédio, mano. Muito ruim. Daí que não dá, não. Tem gosto de xarope de cereja. Eu achei da hora. Xarope de cereja. É que ele gosta de remédios, cara, velho. Você não gostou disso. Tem gosto de xarope de cereja. Eu achei da hora. É, da hora pode até ser, mas, mano, tem gosto de xarope de cereja, velho. Tem gosto de xarope de cereja. É que eu gosto de xarope, mano. Eu gosto do gosto de xarope. Gente, é xarope de cereja com gás. Vai até me dar dor de barriga isso aqui. Não, vai cair. Vai limpar a minha barriga desinfetante. Por que o Dudu fica privando as lives? Porque fica feio no canal. Quem é essa gatinha aí no meio, Dudinha? Aí, quem é essa gatinha, rapaziada aí, ó? Pra quem fica falando merda aí, ó? Pra quem é essa gatinha aí? Mano, isso daqui é uma tragédia, velho. Zero. Horrível. Eu gostei. Eu nunca mais tomarei isso. Oito. Melhor que a Coca normal. Mentira. Eu tomarei isso. O áudio tá solteiro, tá? Sete. Sete e meia, na real. Tá, então aí eu aceito. Sete e meia. Não, sete pra sete e meia. Três. Sete vírgula três, é. Fechou. Nossa, cara. Nossa. Eu gosto desses gostos de xarope. Meio esquisito. Bom, gente. Nossa, horroroso. Puta que pariu. Eu nem consigo tomar o virei o meu quase. Mano, se você quiser até matar isso aí, eu não vou tomar o virei. Depois eu vou tomar o melhor refri de todos, velho. Sem nada, eu vou tomar essa. Bom, gente. Chegou na hora da Oreo sabor flor de rosa. Manda donate aí, galera, que eu gastei cem reais hoje de bolachinhas. Cem reais, galera. Muito caro, velho. Então, eu aceito doações aí. Marketing. Mano. Passo ideia do que vai ser. Mas é aqui, ó. Óleo, né? Vamos ver. Vamos lá. Tem mais? Tá bom. Mano, óleo sabor... Ó, ó da hora, mano. É mó bom. Bom, com gelinho, talvez fique tomado. Mano, é que tem um pneu diferente no canal. Galera, olha o saquinho disso aqui, que brisa. Não, e ele vem encheu de ar, assim, tipo, todo hidratado, arejado. Ó, bagulho estufado. Isso aqui é ar, ó. Ó, pega aí pra vocês verem. Deixa eu ver. Tá, mas ele vem encheu. Ele vem a vaca ao contrário. É, mó brisa, tá ligado? Ele vem igual a um anão espacial. É, ó, vou mostrar aqui pertinho. Calma aí. Bem blogueira. Meninas, vamos experimentar. Ó, mano, olha que diferente, cara. Ele é muito bonitinho. É muito bonitinho. É estético. É, esteticamente é lindo. Esteticamente é muito nerd pra nós que gostam. Calai, ai meu Deus. Ó, saiu... Mano, eu acho que esse negócio de vir com ar é mó legal, porque não luta a bolacha, eu acho. Né? Ou tô falando bota? É do lacarana. Bom, é uma óreozinha, né? Duh. É uma óreozinha muito pequenininha. É uma óreozinha super fina. Olha isso. Nossa, é uma micro óreozinha. Por que eu paguei nisso aqui, galera? Não, mas na caixa parece fina mesmo. Não, não. Sim, sim, sim. Não tá enganando, pelo menos. Eu paguei, eu acho que 30 reais, não sei. Nossa, mas ela é muito, muito fina. Mas é bastante. Lembrando que a gente ganhou de brinde o chocolate. A gente nem pagou e foi pra caralho. Pega uma inteira. Mano, tem cheiro de perfume, véi. Ó, o primeiro. Ó a aparência dela. Calma. Tamo junto, Swedern. Salve, Swedern. Como é que o nome dele? Todo mundo falou de perfume. Eu acho que é Swedern. Eu não li direito. Mano. Não sei. Salve. Escreve aí no chat pra gente te falar de novo aí, tipo... Mano, ó. Perfume de rosa. Mano, tem cheiro de perfume. Sabe aquela professora que chega na sala de aula com cheiro de... Sabe leite de rosa? Tem cheiro de leite de rosa. O que? Agora? Tá, ele espera um pouquinho. Tá. 2 minutos. Swedern. Swedern. Cheiro de leite de rosa, né? Swedern. E aí, Swedern? Bom, vamos nessa? Swedern de quê? Leite de rosa. Eu queria expectativa por um bagulho que não tem gosto de nada. Não. Não tem gosto de nada. Tem um leve golfe de pétala. Aqui, ó. Quem tomou um couro aqui, ó. Mano, vamos ser sinceros. Ficou de nada. A óleo é gostoso. Mas tem mau gosto de perfume, mano. Fica. Fica com um gostinho de álcool no fundo. Mano, é tipo assim. Pensa que uma mulher espirrou desodorante de rosa e você lambeu o suvaco dela. Que horror. Agora eu tenho segurança com essa merda que eu não tava nem ligando antes. Mano, tem gosto de você lamber um suvaco, véi. Nossa, véi. Olha só porra desse suco de merda. Não colou essa bolacha aqui, véi. Tem gosto de... Não, suvaco exagerou, mano. Exagerei? Sim. Vai, tem gosto de perfume. Eu gosto muito fraco de perfume no final. Eu vou pegar a minha outra metade aqui. Então, parece que eu tô comendo perfume. Eu vou pegar mais um pedacinho. É, é verdade. No final, não gosto de perfume. É, no final fica perfume. Ó, vai, vou comer mais um. Tipo assim. E vem muita bolachinha. Tipo assim, óleo. Eu gosto de perfume de pétalas de rosa na tua boca no final. Tipo assim, óleo é bom. Mas perfume não é bom. E parece que você tá comendo perfume. Tá, não gostei. De onde eu lambeu o suvaco? Eu não tenho coisa pra tomar, não gostei. Calma, já estamos chegando. Mano, ruim pra caralho, véi. Tipo assim, a óleo é gostoso. Mas... A óleo é gosto de óleo. Nossa, eu vou comer outra, vai. Não, não come outra. Não é bom, viado. É a segunda experiência pior. Eu tô falando sério. É, fica pior. Ela piora, viado. Dá pra comer se tiver... Se for a única coisa que tem que comer. Não, ela piora. Fica muito forte. Então, véi. É com novo o sabor, véi. Ah, vou ter que engolir agora. Comecei. Não, eu queria cuspir até, rapaziada. Nossa, vai ficando difícil de engolir perfume. Não tá machucado não o meu cotovelo, não. Nossa, que horror. Não. Não tô vendo. Zero também. Não colou, não. Puxa o chá. Aumenta mais o chá, te puxa um pouco mais pro lado. Ah, tá, tá, tá. Pra eu ver. Aqui, assim? Não, pro outro lado. Aqui? É, pode ser aí ou tu só fecha e diminui. Deixa do outro lado que tu gosta. Assim, vai. Mano, papo reto. Dust mandou cinco reais. Salve, que terceira gatinha tá solteira. Pô, que é a terceira gatinha? É essa ou essa? Olha o Lauren, da direita pra esquerda ou da esquerda pra direita? Escolhe. Que bom que me é a do meio. É. Que a do meio não está. Senão o bagulho ia ficar louco. Mano, na moral, isso daqui não é de comer, tá ligado? Isso daqui é pra pôr na estante da loja e ficar bonito. É, é verdade. É muito bonitinho, mas não é gostoso. Comida de filha da puta, né? Vamos pôr o dach. E eu não pagaria... Eu me embossaria isso. Não vale o preço. Não vale nem um pouco o preço. Já mandou dois reais. Vocês parecem um trio de shonen. Um abraço. Parece um trio de shonen, né? Um abraço muito de vocês. Pior que parece trio de shonen, velho. Bom... Nós somos... Agora a gente vai... Trio 07, né? Pro um dos meus refris favoritos. Ah, isso é uma delícia. Meu e da Angel. Isso é bom demais. Eu não lembro o gosto, rapaz. Isso daqui é um refri de melão, que é muito gostoso, mano. No começo eu tinha preconceito por ser de melão, mas aí eu provei. Cara, e assim... A cor assusta também. Assim, se chegasse uma marca no Brasil com esse refrigerante, ia fazer sucesso. Porque é bom. Isso é bom demais de aproveitar. É bom demais. E tipo, é um... Quer celular? Eu diria que é o meu refrigerante favorito, mas tipo, não tem aqui no Brasil, né? Pena que você não tá muito geladinho. Eu tô lendo muitos comentários. Então, quem tá falando comigo, remanda aí, que agora eu tô conseguindo ver. Olha a cor disso. Olha a cor disso. Capoxo... Capoxo Tris. Que que é isso? Não sei. Não é essa? Não. Mano, tem cor de... De esperma do Hulk. Olha isso. Deixa eu pegar um pouco aí, por favor. Não, claro. Vai lá. Essa latinha veio menos que as outras, né? Ela parece menorzinha. Mano, tem cheiro de amoeba, sei lá, de... É, tem cheiro de química infantil, tá ligado? Aqueles bogos laboratorizinhos que mexiam, tá ligado? É, não, também tem cheiro, sabe de quê? Bom demais. Tem cheiro daqueles... Cara, tem cheiro de algo familiar, que eu não lembro o que que é. É, melão. Mano, é bom demais. Tá ligado? Isso é muito bom. Sabe bala de melão, galera? Tem gol de bala de limão. Olha, lindão. Valeu, Caio. É bala de limão, véi. Mano, é gostoso, véi. Pô, muito gostoso, velho. Onze. Imagina isso aqui geladinho, véi. Nossa, eu tô brincando assim. Pega aí o salgadinho de bacon aí, pra gente... Dá oi pro Slap. Salve, Slip. E aí, Slap. Eu tenho que pegar o negócio ali no carro, no meu pai, acabei de tomar banho aí. Slap é foda. Salve, Slapzão. Isso aqui é muito gostoso. O salgadinho de bacon... Mano, que combinação... Morte, tá ligado? Bacon e... Dá o gatinho de bacon artificial com refri verde de melão. Mas é muito bom. Tipo, a gente vai morrer... É o drink do WhatsApp, né, rapaziada? Bebida do WhatsApp aqui. Mas isso aqui é gostoso também. Bem gostoso. Ô, mano. Você pegaria o negócio do carro do teu pai? Tipo, eu tô te pedindo só porque eu já tomei banho hoje, mano. Mas eu vou ter que tomar... Mas como que abre o carro do teu pai pra baixar? Pergunta pra ele lá, véi. Remédio. Qual a nota? Qual que é o remédio? Hã? Eu não sei, ele fala pra você. Qual a nota que você dá? Pra isso? Dez? Onze? Dez, onze. Bom demais. Muito bom. Mas acabou, porque o último teve menos e eu já tomei. Bom, gente. Galera do vídeo do YouTube vai ficando por aqui. Agora eu já jogo... Agora eu já jogo... Tava dando tchau, tava dando comentário, né? E bom, galera do vídeo. Vejo vocês na próxima. Livezinha vai continuar, ou seja, se inscreva. Canal de nós três. Isso aí. Tchau. Tchau.